Olá, querida mulher que vence, eu sou a pastora Tereza Landis, falo aqui direto de Manaus, Amazonas, sou diretora estadual das Mulheres que Vencem aqui do estado e tenho uma palavra de Deus direto daqui do norte pra você aí de todo esse Brasil abençoado, quem sabe até fora do Brasil, no nome de Jesus. A Bíblia fala aqui em Eclesiastes no capítulo 10, tem uma orientação pra gente abençoada, a Bíblia diz no versículo 4, Eclesiastes 10, 4, levantando-se contra ti o Espírito do Governador, não deixes o teu lugar. Eu vou ficar bem aqui, só nessa parte A do versículo, que é até a vírgula. O autor aqui de Eclesiastes, que é o nosso amigo Salomão, ele fala o seguinte, Quando se levantar contra você um Espírito do Governador, ele fala assim, não deixa o teu lugar não. E que Espírito do Governador é esse? A gente pode aqui parar e pensar em muita coisa. O Espírito que quer governar o seu casamento, o Espírito da Dutéria. O Espírito que quer dominar a sua vida financeira, o Espírito da miséria. O Espírito que quer governar a sua mente, o Espírito da depressão. O Espírito que quer dominar aí a vida do seu filho, o Espírito do vício. Então, o Salomão está falando aqui, quando o Espírito do Governador vier sobre você, ele fala assim, não deixe o seu lugar. E qual é o seu lugar? Você que está ouvindo essa mensagem. O seu lugar é na Palavra de Deus. A Bíblia diz que em Jesus Cristo, nós temos autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões. Nada vai nos fazer mal algum. Nada, nada, nada. Nessa autoridade, é nesse lugar, no lugar da Palavra de Deus. Você precisa se posicionar. Se o governo do diabo está tentando ser estabelecido na sua vida, na sua mente, no seu coração, é isso que o Salomão está falando. Não deixe o seu lugar de orar. Repreenda. Ah, pastora, mas eu já orei uma vez. Não deu certo. Ore 10, ore 20, ore 50 vezes. Amaldiçoe esse pensamento ruim, esse pensamento de morte, esse pensamento de mal que anda rodeando a sua mente. É o seu casamento. Repreende o Espírito de Adutério. Unge lá as coisas do marido, sapato, as roupas. Unge lá as coisas dos seus filhos. Deus, faça a sua parte no nome de Jesus, mas não deixe o seu lugar. Há um lugar de vitória para nós. Esse lugar é na Palavra de Deus. Essa Palavra, para mim e para você, garante sucesso, garante vida, garante transformação. E é por isso que o Salomão fala, você não pode deixar esse lugar. O diabo quer de todas as formas que você deixe o seu lugar. O diabo quer te angustiar. Quem sabe você que está recebendo, está ouvindo essa mensagem, está assistindo essa mensagem. Você está enfrentando uma luta muito grande. Você entra na sua casa. É aquele clima pesado, aquela opressão, aquela sensação estranha dentro de casa. Você está lá, dentro da sua casa, no trabalho. Pastor, é uma luta, é uma dificuldade. O que eu faço? Não deixe o seu lugar. Vai para o trabalho. Unge. Unge a sua casa. Ora dentro da sua casa. O Espírito da contenda tem que ir embora. Quem tem que sair da casa é o diabo, não é o seu marido. Quem tem que sair da casa é o demônio, não é o seu filho. Quem tem que sair da casa é Satanás. O governo dele não é, não pode se estabelecer sobre a sua vida. Você não pode aceitar isso. Você tem que se posicionar em fé no nome de Jesus. Usando o nome de Jesus. Colocando o nome de Jesus aí na sua mente, no seu coração, batalhando, usando a fé. E dessa forma, você vai vencer no nome de Jesus. Dessa forma. Não importa você. Se você tem pouco estudo, muito estudo. Não importa o seu grau de escolaridade. Não importa, né? Quanta idade você tem. Se você usar o nome de Jesus. Se você não deixar esse lugar da palavra de Deus. Você vai vencer. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Segura essa palavra. Sustenta a sua vida na palavra de Deus. Busque socorro nessa palavra. E você vai ser mais do que vitoriosa no nome de Jesus.